Pessoal, como eu falei na resenha de ontem, hoje irei falar a respeito da situação de Alex Patan, na divisão de 93kg, após sua vitória em cima do Ian Blarovic, um ex-campeão. O cara tá com muita moral agora. Vai ter, sim, a sua chance pelo cinturão. Só não se sabe em quem, né? A grande questão é, será que dá pra ele ser campeão? Será que ele nos convenceu, né, no sábado? Então, esse vai ser o tema do vídeo de hoje. Antes de me aprofundar nesse assunto, aproveita pra deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho, dessa forma valorizando o tempo de vocês e o meu aqui no YouTube. Mas voltando, vamos entender o seguinte primeiro. Patan, visivelmente, ali, né, pareceu estar um pouco mais lento. Eu não sei dizer, pra ser sincero, porque tem outros fatores ali, né, tem os motivos dele ter parecido lento. Sei lá, pode ter sido altitude, ou ficou letárgico, né, comeu demais, não sei, cara. Ou até mesmo o fato de, no primeiro round, né, nos primeiros cinco minutos, mano, aquela força, aquela isometria que o Ian Blarovic fez com ele, cara, foi absurda. É algo que, brother, qualquer um sairia cansado. Você imagina um cara de três dígitos, né, cem quilinhos, nas tuas costas, apertando o teu pescoço. Isso não é nada maneiro. E o Patan, ele sobreviveu e reverteu a situação, né, continuou ali no outro round e venceu a luta, né. Repito, algo que poucos conseguiriam. Então, pra mim, um ponto muito positivo pro Patan. Deu pra ver nitidamente a sua evolução no jogo de solo. Como eu falei na resenha de ontem, dá pra ver que não é a praia dele. Ele fica bem desconfortável em algumas situações. Mas, mano, pensa o seguinte. Ele não precisa chegar no nível Alá, Hansa e Timaev, Demi Amaya. Não, cara, ele não precisa disso tudo. Lembre-se que o foco dele é a luta em pé, no kickboxing. De onde, né, ele tem origem. Lá é onde ele é mestre da arte de sair na porrada. Acho que o básico, assim, que ele precisa saber de luta agarrada é aquilo, cara. Saber o time ali, a distância, e o momento de dar um esprolo. Na grade, saber usar as costas na grade pra se levantar. Quando o cara clinchar, manter o quadro pesado. E no solo, saber uma fuga de quadril, uma levantada técnica. Basic, sabe, nada de outro mundo. Ele não vai precisar fazer nenhum berimbolo, um berimbolo invertido, voador, mortal, triplo carpado, quadradinho de oito, nada disso, cara. Só o básico. E confesso que já tá muito bom, cara. Eu acho que tá no nível maneiro. Dá até pra melhorar algumas coisas. Por exemplo, aquela visão que ele teve na girotina, cara, foi muito interessante. Podia ter dado continuidade, sei lá, inverter o cara pra grade. E dali ele trazer pra luta dele, a luta em pé, no clinch. Não sei se vocês entenderam mais ou menos. Mas enfim, né? Tô me alongando muito ainda na luta. Vamos falar um pouco do futuro. Entendemos que agora, na teoria, ele vai pegar o Hilly Pro Rasca. Um cara que também é muito perigoso na parte em pé. E, detalhe, não vai haver aquele perigo das quedas, né? A qualquer momento o cara vai me botar pra baixo. Então, o Poatan vai se soltar um pouco mais. Coisa que já com o Borovic tinha, né? Aquele respeito de, pô, se eu entrar, vamos muito em linha reta, ele vai me derrubar. Então, cara, pra mim, luta muito boa pro Poatan. Mas agora, se acontecer do Pro Rasca não aparecer e jogarem o Ankalaev pra ele, aí é meio sacanagem, né, cara? Mas vamos falar um pouco sobre essa luta. Poatan e Ankalaev. Não acho que é luta perdida. Muito pelo contrário. Beleza, apesar do cara ser lado da gestão, né? Tem aquela escola de wrestling. Cara, eu não acho que o Ankalaev tenha esse estilão aí, Khabib e Shimaev, de botar pra baixo em um segundo. Não, ele não é assim. Pelo contrário, ele é um cara que gosta de trocar porrada. Só que é certo, né? Que ele vai respeitar o Poatan e vai querer sim botar pro chão. Mas ainda falando um pouco desse estilo aí do Ankalaev, que é diferente do padrão. Por exemplo, das 18 vitórias dele, 10 foram pro nocaute. O resto é decisão. Ele não tem nenhuma finalização. Ele usa assim, né? O seu rest, ele tem 29% de aproveitamento das quedas. Só que ele não é tão pragmático assim, pra finalizar, pra pegar. É mais ali o Golden Pound, que aí também não é bacana. Um cara na tua guarda te batendo. Só que é aquilo, Sionis. As maiores armas desse cara é justamente a luta em pé. Ele tem uma mão muito dura. Só que ainda assim, eu não vejo ele sendo nenhum bicho de sete cabeças, como alguns aí estão falando. repito, o que eu falei pra agora, essa luta de Poatan e Blorovic, se Poatan vier bem treinado pro Ankalaev, se vier a lutar, cara, pra mim o Poatan leva. Consegue se defender e manter em pé, e em pé eu vejo ele esse sonho superior. Porque pensa o seguinte, rapaziada, Poatan ficou na pior situação ali possível. Você imagina pra um strike, rapaziada. Tá ali, um cara nas tuas costas, do caldeado encaixado, um batalhão encaixado. Cara, qualquer um bateria, qualquer um ia desistir dessa situação. O Poatan soube ficar calmo, se defender, e retornou à luta. Então, cara, isso demonstra muito, muita evolução técnica. Repito, estão falando que ele é o novo Demi Amaya, pelo amor de Deus. Não interpretem mal. Mas eu acho, sim, que o Poatan evoluiu bastante o nível dele, e se evoluiu ainda mais, cara, pra mim ele ganha de qualquer um dessa divisão. Nem puxamos o saco, que o cara é brasileiro, nem isso. Mas é porque, analisando tecnicamente, acho que ele já tem o suficiente. Acho que entenderam o ponto. Porque pra mim, dos caras aí dessa divisão, o que mais tinha a chance, assim, de anular o brasileiro, era justamente o polonês. Mas, já foi, pra próxima agora. Então, grandes chances são de Poatan se tornar champion. E, pessoal, sejamos sinceros, depois que Jones abandonou o barco, subiu, cara, que esse cinturão já rodou de mão pra caramba. Então, vamos agradecer o Jones. Se não, mas agora, meu amigo, quero saber a sua opinião. O que você achou dos meus argumentos aqui nesse vídeo? Acho que vale a besteira. Quiser fazer uma crítica construtiva? Comente aí. Quero saber a opinião dos senhores. Mais uma vez, meu amigo, eu pedi pra você deixar aquele like, se inscrever no canal, atirar o sininho. Dessa forma, dando aquela valorizada no seu tempo e no meu. E, pessoal, eu vou estar deixando aqui nos dois lados, no final do vídeo. um, é a resenha que eu soltei a respeito da própria luta de Alex Botan, então, pra você entender o que eu falei aqui nesse vídeo, dá uma conferida lá. E aqui do outro lado, a resenha que eu fiz sobre Jason Gate e The Simpore, que ficou muito maneira, bem detalhada, corre lá pra assistir. Vou ficando por aqui hoje, um grande abraço, até a próxima.